O secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, esteve na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Estado para ampliar a disponibilidade de leitos de UTI neonatal e pediátrica em Santa Catarina. Ele havia sido convocado pelo Parlamento para detalhar a situação, que já havia sido tema de uma audiência pública promovida pelo Legislativo em junho. Aldo respondeu a várias perguntas elaboradas pelos parlamentares. Falou que o Estado está investindo cerca de 113 milhões de reais em vacinação, ampliação do atendimento em unidades básicas de saúde e na ampliação no número de leitos hospitalares. Dentro dos leitos de UTI, nós, mobilizados com 13 unidades hospitalares, já ampliamos 75 leitos, fazendo com que o Estado, no início de 2019, que contemplava entre leitos neonatais e pediátricos, tinha no número de 233, fecha até o presente mês, 314, com os que faltam ampliar, nós vamos a 343 leitos de UTI. O secretário citou o levantamento feito pelo Serviço de Vigilância Sanitária, apontando que em 2019 eram registradas em média 57 internações por ano por síndrome respiratória aguda grave, número que saltou para 500 no primeiro semestre deste ano. Segundo o secretário, a falta de vacinação deixou muitas crianças expostas. Em seguida, ele detalhou como está sendo feita a ampliação no número de leitos de UTI. Estamos hoje postos com 314 leitos, já abertos 75, por abrir até o dia 3 de agosto, mais 48. Esse adicional de 123 leitos de UTI, deputado Mocerim, está todo ele bancado, todo ele mantido, com recursos do Governo de Estado de Santa Catarina. Esses 123 novos leitos de UTI não tem ainda o processo de habilitação nacional, que é um processo demorado. Aldo também foi questionado sobre a falta de UTIs em algumas regiões do Estado e falou sobre a possibilidade de abertura de mais leitos em Bíguaçu e Videira. Nós estamos em conversação com o hospital em Bíguaçu, onde nós temos a possibilidade de abertura de mais 10 leitos neonatais, sendo 3 de isolamento. Então, nós vamos na tratativa com aquela unidade hospitalar e, principalmente, os recursos humanos são um dos principais investimentos a serem feitos. E também na cidade de Videira, já começamos no que diz respeito às ações envolvendo vigilância sanitária, a ampliação de mais leitos, 5 pediátricos e 5 neonatais. O secretário ainda foi questionado sobre a reabertura da emergência pediátrica do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José, na Grande Florianópolis. O fechamento da unidade foi feito pelo Governo do Estado em fevereiro de 2021 e contribuiu para superlotar outras unidades hospitalares da região. A data prevista para a abertura é a segunda quinzena de agosto. As ações foram feitas, reposicionamos novos setores dentro do hospital, reformas e recuperações de estruturas emergenciais foram realizadas, estamos no processo de recontratação dos profissionais da área da saúde, e o desenho posto pela equipe da superintendência hospitalar nos mostra, dentro do nosso cronograma, que até fim de agosto, que está a primeira quinzena, nós teremos ampliado, então, a atenção de saúde pediátrica no Hospital de São José.